E essa é a proposta do Vaqueiro, mais um sucesso de Tiago Júnior Moça, eu fui criado no meio do mato Tomando andiaçudo, andando de cavalo Sem estudo não tenho profissão Faço de tudo pouco aqui no meu sertão Moça, aqui é diferente da cidade Mas tenha certeza eu te quero de verdade Enfrento tudo por essa paixão Só não abro mão aqui do meu sertão Se você me quer, deixa pra trás essa cidade Se você me quer, se você me ama de verdade Vem morar aqui do meu sertão Vem ficar do meu lado Moça, eu fui criado no meio do mato Tomando andiaçudo, andando de cavalo Sem estudo não tenho profissão Faço de tudo pouco aqui no meu sertão Moça, aqui é diferente da cidade Mas tenha certeza eu te quero de verdade Enfrento tudo por essa paixão Só não abro mão aqui do meu sertão Se você me quer, deixa pra trás essa cidade Se você me quer, se você me ama de verdade Vem morar aqui do meu sertão Vem ficar do meu lado Se você me conhece, eu te quero, se você me ama de verdade E aí Música